Mais um TV Casa Cor ao vivo, estou em Casa Cor São Paulo, aqui no Jockey Club e... Peraí, hoje... Agora sim, começa mais um TV Casa Cor ao vivo, começou duas vezes, é isso? Eu estou no Jockey Club de São Paulo, Casa Cor, que vai até o dia 23 de julho. Sou Marcinha Karine e você está assistindo TV Casa Cor, que é um programa diário. Todos os dias, às quatro da tarde, a gente entra ao vivo para mostrar o trabalho dos profissionais que fazem Casa Cor. Hoje, você assiste pelo YouTube, canal Casa Cor Underline Oficial, pelo Facebook também, Casa Cor Oficial, e pelo Instagram. Então, você que está assistindo pelo Instagram, eu convido vocês a migrarem para o Facebook, migrarem para o YouTube, onde a gente faz a transmissão oficial com o Denis, olha aqui. O Denis está logo aqui, a transmissão oficial. O programa de hoje tem o Living Bar, aqui da dupla Júnior e Júnior, os dois de Balneário e Camboriú. Hoje, eu estou só com o Júnior, só com o Sálvio. O Moacir não pôde vir. Hoje é o final de semana da Casa Cor de Lá. Aliás, esse é o último final de semana. Ele ficou lá para fazer um carinho para os nossos fornecedores e para as pessoas que vão visitar agora no finalzinho. Sim, porque em Balneário e Camboriú, então, estamos no último final de semana de mostra. Mostra acabando em Balneário e Camboriú. Se você perdeu, não pode. Por isso que eu já aviso, aqui nós vamos até o dia 23 de julho. No Paraná, a gente acabou de começar. Goiás também acabou. Acabou, acabou nessa semana. Então, a gente já vai se preparando para o segundo semestre de Casa Cor. Segundo semestre, a gente tem várias. E aí, você vai conosco. Nós vamos aqui via TV Casa Cor, tentando mostrar para vocês um pouquinho do que vocês fazem. Muito bem, Moacir está lá, a gente manda um grande beijo para o Moacir e vamos começar a mostrar o ambiente de hoje, o primeiro ambiente. O segundo ambiente deste programa, que dura aí uma hora, uma hora e pouquinho, é a cabana, chama Cabana Branca. Cabana Branca de Gustavo Pascoalinha e Paula Azevedo. Então, é o segundo ambiente que vocês vão assistir. Vamos começar nesse daqui. O programa de hoje, vocês já sabem, tem um oferecimento na Tudzi. Muito bem, o que é o Living Bar? Qual foi a inspiração para fazer esse espaço que é, uau, três vezes maior do que o do ano passado? Três vezes maior do que o ano passado. E a gente sempre tem essa pergunta, né, Marcinha? A nossa inspiração, ela veio principalmente do lugar que está o ambiente, o que ele é, o que ele representa para a gente. Porque desde que a gente começou a visitar a Casa Cor, no começo da nossa carreira lá, 15 anos atrás, ou quando ela mudou para o jockey, a gente sempre achou essas salas e essas janelas muito bonitas. A gente sempre gostou muito disso. Mas sempre imaginando que um dia a gente poderia estar aqui. E esse ano aconteceu isso, a gente ficou super feliz. E com relação à inspiração, foi justamente as janelas, o espaço que ele traz para a gente como memória de trabalho. E a nossa maior inspiração foi realmente fazer o que a gente acredita, de layout, de imobiliário. Essa foi a maior inspiração que a gente trouxe. Mas vocês, quando vieram para esse espaço, não tinham a obrigação de fazer um Living Bar ou um Living? Ou podiam fazer o que vocês quisessem? Ou a Casa Cor chegou a limitar a função do espaço? Ela limitou mais ou menos como um Living mesmo, uma sala, um estar, né? Aí a gente que trouxe essa ideia do Living Bar, até pela ideia de uma sala para receber os amigos, para receber as pessoas. Que eu acho que a gente, hoje em dia, isso é muito bacana e muito forte na casa das pessoas, né? Cada vez mais fazer espaços para receber os amigos. Bom, esse espaço aqui era para receber os amigos. Os espaços também, o espaço de Casa Cor Balneário Camboriú também tinha essa proposta? Também tinha e, realmente, a gente acabava recebendo as pessoas lá e ficava como se fosse a sala da nossa casa. Que delícia! Porque tinha uma pegada de uma casa mesmo, de uma sala residencial, não tinha tanto aquela sensação de ambiente de mostra, né? É. Então, às vezes, chegavam amigos e a gente ficava sentado ali na cozinha conversando ou sentado no sofá, mesmo com a amostra acontecendo. Isso foi super bacana. Vai deixar saudade lá. Já estou com saudade do ambiente. O ambiente que a gente fez, que filmou lá, aquela nossa entrevista, que a gente começou bebendo espumante... Ah, é mesmo? E a gente fez exatamente isso. A gente ficou ao redor ali da bancada conversando, né? Exatamente. Então, ele nos recebeu como amigos. Então, antes da entrevista, a gente já bebeu ali uma espumante. Tem bastante coisa aqui, aliás. Bom, a gente... Esse vídeo está no nosso canal Casa Cor Underline, oficial no YouTube. Que é por onde a gente faz todas as transmissões ao vivo. E lá você encontra os vídeos anteriores. E vai encontrar também o vídeo do ano passado, que era o ambiente que era o spot... Hot spot. Hot spot. Hot spot. Também está no nosso canal Casa Cor Underline, oficial. Então, se você não assinou ainda, peço que assine o nosso canal no YouTube, porque lá você encontra todos os vídeos que a gente faz. Daqui a pouco vai ter desafio do dia, valendo o anuário de Casa Cor São Paulo, valendo a revista Minha Casa, edição de julho, porque a gente lá vai ter uma matéria sobre Casa Cor. E valendo dois ingressos para Casa Cor São Paulo. Então, vai ter o desafio do dia e aí o Denis vai começar a mostrar um pouco do ambiente. Vocês vão tentar descobrir qual é a nossa pergunta maluca do desafio do dia. Porque o desafio do dia é só uma brincadeira para a gente conseguir dar um presente para quem assiste o programa. Ah, eu achei muito bacana. É muito gostoso ter essa interação com quem está assistindo a gente. Então, o Denis já está mostrando o ambiente. Assim, vocês já vão tentando decifrar qual será a minha pergunta do desafio do dia. Bom, já que o Denis está mostrando essa grande, essa ampla, esse amplo ripado... Pessoal, pode passar. Esse amplo ripado de madeira é uma coisa que todo mundo chega aqui e fala nossa, olha que legal e põe a mão para ver como é que vocês fizeram. Como é que vocês fizeram? Primeiro, o detalhamento dele foi bem complicado para a gente poder definir as espessuras, os espaçamentos. Por se tratar, a gente está trabalhando como uma empresa de modulado. Apesar de que a empresa que executou, eles deixam a gente criar e trabalhar da maneira mais livre possível. Tanto que eles conseguiram executar isso com madeira natural. E que é uma das características principais deles não ter uma cara tanto de modulado, ser uma cara mais de marcenaria. Esse vidro que a gente tem atrás, ele deixa o bar muito interessante e as pessoas realmente tocam, querem ver do que se trata. Até por causa da iluminação, deixa ele com um aspecto até um pouco high-tech, vamos dizer. Porém, com uma linha mais elegante, porque a gente gosta dessa linearidade dele. O bar todo ripado na vertical e um grande nicho na horizontal, com seis metros de comprimento. Esse vidro é um vidro que a gente lembra das casas da década de 60, 70, não é? Sim. Tinha o canelado, esse não é o canelado. Esse é o quadriculado. Ele lembra muito aquele canelado também, que também tinha muito em casas isso. Quebrei muito vidro assim quando era criança. Tem cara de ter sido um menino bem levado. E a gente também trouxe um elemento desses vidros retrôs no ano passado no hotspot. A gente tinha aquela divisória com o vidro canelado, que também foi um dos aspectos que o pessoal gostou muito no nosso espaço. E acabou coincidindo isso na história do bar e a gente trouxe para cá também. E ele se repete na estante também, porém com outra cor de fundo, mas também com a iluminação por trás. Muito bacana. Bom, aqui a gente tem uma parte de baixo que é vazada, como uma veneziana, porque você tem equipamentos elétricos ali. Isso, tem duas adegas. Tem uma adega e um frigobar, perdão. Então a gente deixa esse espaço para respiro, porque esses elétricos precisam, né? Os produtos eletrodomésticos precisam de respiro. De um respiro. Bom, ali está todo o arranjo deste bar. A sensação que a gente tem é que ali atrás tem também uma janela, que poderia ter um outro ambiente, né? Sim, sim, seria interessante mesmo. A gente teria até essa comunicação entre os ambientes. E todo o ripado que você já mostrou. O que a gente tem no piso? Porque o piso é um piso único em todo o espaço, né? Sim, é o mesmo piso em todo ele. A gente gosta muito de ter essa uniformidade de revestimentos nas paredes. Se não em cor, mas em textura. Para que não fique muito cansativo e não fique um revestimento que daqui a pouco a pessoa já enjoa e já queira trocar. Essa madeira é uma madeira natural. Ela tem 3 centímetros de espessura. E ela é toda tingida nesse tom mais acinzentado. Então, dá para ver todos os veios da madeira, né? A gente adora esse produto. E é do mesmo fornecedor que fez as madeiras carbonizadas para a gente no ano passado. Ah, que a gente tinha nas paredes. Isso. Aqui também, então, é um processo de tingimento. Isso, esse é um tingimento em cima da madeira depois que ela está preparada e feito esse tingimento na aula. Muito legal. Você está assistindo TV Casa Coral Vivo hoje, teremos dois ambientes. Este aqui, que é o Living Bar, da dupla de Balneário Camboriú, Moacir e Sálvio Júnior. Moacir está em Balneário Camboriú porque essa é a última semana, o último final de semana de Casa Cor Balneário Camboriú. O próximo ambiente que vocês vão ver na sequência é a Cabana Branca do Gustavo e do Paulo. A gente já vai mostrar. Lembrando que você está assistindo pelo Instagram, peço que você vá para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, porque daqui a pouquinho a gente finaliza essa transmissão e continua só pelo Facebook e só pelo YouTube. No Facebook é o Casa Cor Oficial, no YouTube Casa Cor Underline Oficial. Você também consegue assistir esse vídeo e todos os outros no nosso site casacor.com. E o programa de hoje está sendo transmitido ainda pelo ArqSC, de Sim, ela sempre transmite a gente. Também pelo Casa Pro, pelo Diário do Arquiteto e ainda pelo de Casa Nova, do Rio Grande do Sul. Vamos continuar. Bom, já mostramos a parte do bar. Vamos por aqui. Ah, não, aqui não. Vamos esperar o pessoal sair. Vamos ficar aqui. Vamos ficar do lado de cá. Enquanto isso, pode ser. Aqui nós temos a mesa de trabalho deste Living Bar. Isso. Essa mesa, ela é um desenho que a gente já usou em outro ambiente de mostra, que é um desenho nosso. Ela é toda em balanço, feita em core, com estrutura metálica. Então, o único ponto de fixação dela é no piso mesmo. E a gente usou na Casa Cor 2015, que fez o maior sucesso. O pessoal gostou muito. E ela é toda em core, com esse balanço. Aqui, por exemplo, ela está com 3 metros de comprimento. Peraí, olha. Então, a gente já vai mostrar mais a mesa. Quem está assistindo pelo Instagram, a transmissão pelo Instagram finaliza agora. Foi só para dar um gostinho para vocês. Agora você continua vendo este vídeo, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, de Casa Cor. Aí ele vai continuar mostrando essa mesa e todo o resto do ambiente. Dá um tchauzinho ali para o Denis, porque lá a transmissão é profissional. Bom, vamos continuar, então, agora. Mostrando a mesa. Quer dizer, um desenho de vocês. Vocês tinham usado em Casa Cor 2015. Mas como é que é o peso? Como é que vocês distribuem o peso? Ela tem uma estrutura metálica por dentro. E essa base está chumbada no contrapiso, embaixo do piso de madeira. Para ela poder fazer esse balanço e não precisar ter mais nenhum ponto de apoio, a não ser esse do centro. E na base você tem um anteparo que vem até aqui? É, vem mais ou menos até a metade aqui, por baixo do piso de madeira. Muito bacana. Então, esse seria um cantinho de trabalho. A gente já vai falar das obras de arte, porque tem muitas aqui. Primeiro, enquanto as pessoas vão passando pela lateral, eu já vou até sentar aqui um pouquinho. Eu vou sentar, vem cá, senta comigo. O programa de hoje tem um oferecimento na TUDS e é uma marca com a qual vocês costumam trabalhar. A gente trabalha com a Natuzzi já desde 2012, com a Natuzzi Itália. Porque na nossa região, a lojista já trouxe esses produtos para a nossa cidade já há muito tempo. Então, é um produto que a gente realmente conhece e uma marca que a gente realmente acredita no produto que eles têm, na qualidade, no desenho. Então, a gente já é bem conhecedor do produto deles e realmente gosta do que eles têm. A qualidade do tecido, de acabamento deles é muito impressionante. Agora, esse modelo que está aqui, era um modelo que eles já tinham? Como é que vocês escolheram este modelo? Esse modelo, por incrível que pareça, aqui pouco a gente conhece ele ainda, mas a gente já usa ele há muitos anos também em clientes, que é o Sofá Tempo. A gente já usou ele em couro, teve uma casa cor que a gente usou ele num couro amarelo, no Loft 44. Se quiserem dar uma olhada, vai ter algumas fotos. É isso. Está já aí. Exatamente. Aí, a gente já usou também em casas de clientes. E eu acho bacana desses produtos que são da Natuzzi Itália. Eu acho legal porque a gente pode tanto usá-los em couro, que é uma característica bem forte da marca. Eu acho que é por isso que as pessoas conhecem mais a Natuzzi. Mas as linhas de tecido deles são incríveis. Eles têm os linhos com pontos mais grossos, com esse aspecto bem italiano mesmo, que é a origem real do produto. Esse Natuzzi Itália, ele é produzido na Itália e importado direto para o Brasil. E importado para cá. Bom, você já conhece a marca. Nós, Casa Cor, já conhecemos a marca. Quando você tem um cliente que não conhece ainda, como é o teu processo para falar, olha, tem uma marca que eu acho que você devia conhecer, tem uma marca que a gente costuma usar. Como é que funciona esse processo com um cliente que ainda não conhece a marca? Os nossos clientes de Santa Catarina, eles têm esses produtos na Natuzzi Itália já como objeto de desejo, já lá em Santa Catarina, justamente pela maneira que a revendedora trabalhou a marca em Santa Catarina. Então, a gente tem uma facilidade maior de inserir o produto nos projetos. Aqui em São Paulo, a gente está conseguindo já trazer esse conhecimento para os clientes do que se trata realmente esse produto. E geralmente eles se apaixonam quando a gente mostra e quando explica realmente do que se trata. É muito fácil de usar. Muito bom. Legal que sentar, porque é tão gostoso. Toda vez que eu encontro um, já sempre. É uma delícia, não é? Não, tem uma coisa da espuma, tem uma coisa do tecido e do acabamento, que é muito especial, de fato. Então, muito obrigada por explicar-nos esse processo, porque sempre fico pensando. Eu, quando cheguei para o meu marido, falei, não, porque conhece um sofá maravilhoso na Natuzzi. Aí já mostrei, agora ele se apaixonou também. É duro. E agora? Na Santa Catarina, no nosso espaço, também era um sofá na Natuzzi. Era também, também. No Balneário Camboriú também, né? Isso. Era o Hermann. Eu adoro os nomes. Quando são os nomes, tem o Ernesto, que eu adoro também. Enquanto o Ernesto já parece que é um grande amigo. Muito bacana. Vamos continuar para cá. Assim, as pessoas foram passando. Quando vocês colocaram, fizeram um L invertido, do lado de cá, do lado de lá, o tapete acompanha o ambiente todo. Vai de cabo a rabo. Isso. É, a ideia do living, essa história do living solto, vamos dizer, com os móveis dispostos de uma maneira que você cria dois ambientes praticamente, mas que eles estão integrados. Porque, por exemplo, quem está sentado aqui, você pode estar conversando com alguém de lá. O encosto do sofá já serve como um assento na hora que você está com um grande grupo de pessoas, né? E a gente acha bacana isso. E até pelo fato do sofá ser extremamente modular, que a gente quis também mostrar essa característica do produto, que você pode desenvolver qualquer tipo de layout. Você tem a sorte de ter uma sala assim, com esse comprimento, é uma maravilha. É, e quando tem uma sala assim, até depois de um tempo você pode mudar usando os mesmos módulos. Não é um sofá tão engessado, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas querem ter essa liberdade de mudar e transformar a sua casa sem grandes custos, sem grandes gastos, né? Eu acho que isso é bacana. Todo mundo quer. Os seus clientes chegam a pedir assim para você, expressam esse desejo? Já aconteceu da gente reformular, refazer layout com o mesmo mobiliário. Lógico que alguma coisa ou outra acaba tendo que trocar ou fazer troca de tecido, mas a gente já conseguiu reformular alguns clientes de muitos anos, só usando o mesmo tipo de mobiliário que tinha sido usado. Que bacana! Bom, se for um sofá assim, vai usar por muitos anos, não acaba nunca, é sofá para sempre. Você falava sobre os seus clientes de São Paulo, você aumentou o número de clientes de São Paulo depois que você veio para fazer Casa Cor, que você teve a sua participação aqui? Sim, já desde o ano passado. E esse ano está... Ano passado a gente tinha um ambiente muito conceito, vamos dizer, né? Mais cênico, com aquela atmosfera mais pesada, não no sentido ruim, mas uma atmosfera mais fechada, com um ambiente cênico mesmo. E esse ano a gente quis trazer realmente uma cara de sala, uma cara de living, para que a pessoa possa se sentir realmente em casa. E... Pode passar, senhora. Pode vir, pode vir por aqui. Ah, voltou. E isso foi muito bom para a gente, até porque essa sala, a gente está nos principais ambientes aqui do prédio principal, e isso ajuda também a conquistar as pessoas e ter interesse maior pelo nosso trabalho, né? Muito legal, né? Bacana conseguir... Bom, a gente vai continuar contando essa história, a gente vai fazer o finalzinho do primeiro bloco. Vamos direto, a gente faz o finalzinho do primeiro bloco, faz esse break, e daí a gente já volta no segundo bloco, continuando a contar um pouco da tua história e a outra parte do teu ambiente. Você está assistindo TV Casa Cor ao vivo, um programa que acontece de terça a sexta-feira, sempre às quatro da tarde, e como é ao vivo, você sabe que pode mandar suas perguntas, pode mandar seus comentários, pode escrever, mandar sugestões, fala, salve, eu gosto tanto de você, aí já mostro para ele. Então, você já sabe que pode mandar os teus comentários, tudo o que você quiser, suas poesias, pelo nosso chat do YouTube, ou pelos nossos comentários no Facebook, ou ainda pelo WhatsApp, porque a gente tem um número de WhatsApp que aparece na tela, lá a gente tem, inclusive, dois grupos de WhatsApp que discutem decoração, design, paisagismo, arquitetura, 24 horas por dia. Acaba o programa, eles continuam falando de vocês. É? Ai, falem bem, pelo amor de Deus. Se você quiser fazer parte do grupo, para também ficar falando dos arquitetos quando acaba o programa, é só me escrever e eu te adiciono. A gente vai para o fim do primeiro bloco, alguns segundos e a gente já volta aqui. A gente vai para o fim do primeiro bloco, alguns segundos e a gente vai para o fim do primeiro bloco, voltamos com o TV Casa Coral Vivo, segundo bloco deste programa, em que estamos conhecendo o Living Bar, aqui, da dupla Sálvio e Moacir. Neste programa, você ainda vai conhecer a Cabana Branca, da dupla Gustavo e Paulo. Hoje são duplas. Estamos trabalhando em duplas. E vizinhos. E vizinhos, que ele está logo ali. É verdade. Então, daqui a pouco, você vai conhecer o outro ambiente. A gente falava dos teus clientes em São Paulo, de como o Casa Coral foi te trazendo isso. Ele é um arquiteto já muito conhecido, muito respeitado em Santa Catarina. E aqui já chegou no ano passado, os dois, aliás, a dupla. E já chegaram no ano passado, tiveram um baita destaque, porque tinha mesmo aquele espaço que todo mundo que ia comentava. Esse ano também, com o Living Bar, é a mesma coisa. Muitos comentários. Então, vamos continuar. Já mostramos a primeira parte. Deste lado aqui, saímos da linguagem do ripado e a gente vem para a estante. Sempre com o vidro no fundo. Sempre com o vidro no fundo. A estante veio para quebrar esse plano do ripado. E é uma situação bacana que está se fazendo muito estante em casa, porque geralmente a gente tem muito objeto de afeto, de história da gente. Inclusive, aqui, nesse espaço, tem muita coisa nossa. Os livros são todos nossos. Tem decorações que são do nosso escritório, algumas peças de design que a gente gosta. E tem peças também de antiquário, peça de feirinha. E isso a gente traz para cá, porque é realmente o que a gente acha bacana para a pessoa viver dentro da casa dela, né? Fazer a sua história, para a casa ter uma história, ter alma. Acho que isso é muito bacana. Sim, aquela casa, a gente tem falado bastante sobre o essencial, mas não devemos confundir o essencial com o nada. Não é isso. E para uma casa, o essencial é que você se encontre nesse lar, você o reconheça como seu. E aí, objetos que são as suas memórias, é uma maneira de você se encontrar na casa, né? E eu fiquei feliz de saber que tem peças de vocês aqui. Depois vocês vão contar. Bastante. Quais são as peças? Muito bem. A gente vai com a estante que ocupa todo o pé direito, com essa madeira, que depois, na outra parede, reveste o lado de lá também, né? Isso. Aqui a gente criou essas duas portas como um lugar para guardar louças, esses objetos que se usa geralmente em mesa de jantar, ou até mesmo copos. A gente já tem bastante copo no bar, mas como é um living bar, também pode ter um pouquinho mais de espaço. Essa porta é um lançamento, que ela é toda em tecido, então ela é toda... Ventilada. Ventilada, exatamente. E esses tamponamentos a gente criou justamente com aquela história que eu comentei contigo, da gente ter as mesmas tonalidades, às vezes texturas e aplicações diferentes, mas sempre com a mesma tonalidade. Quebra a monotonia, mas também não é um choque muito grande de cor ou de material, né? Sim, você vai fazendo uma passagem bem gradual. Agora, eu vi que tem um detalhe em preto que percorre na mesma altura da porta. Esse detalhe era por conta das emendas da madeira, ou você queria fazer mesmo a continuidade da altura da porta? É, esse detalhe é justamente pela emenda. A gente tem duas alturas desse detalhe, aqui onde tem essa porta, ele está na altura da porta mesmo. Porque a emenda da madeira, na vertical, a gente tem várias emendas, o veio dessa madeira estar na vertical. Então, enquanto a gente tem emendas no mesmo sentido, isso se torna imperceptível. Mas se a gente faz emenda de topo, que a gente chama, emenda vertical com emenda vertical, fica um encontro muito estranho. Então, a gente criou esse detalhe aqui desse lado, ele está na altura da porta, já arrematando ela. E do outro lado, perto do bar, ele está dando continuidade a todo o tampo superior do bar. Então, ele está em outra altura, já. Então, a gente tem... Isso faz uma linha gostosa para o olhar também. Sim, claro. Um conforto para o olhar. Quebra a monotonia, né? Quebra aquele... Não deixa tão chapado aquele plano, né? Sim. A gente tem, deste outro lado, ainda com a linguagem do preto e a gente vê que também no rodapé, essas outras ripas aqui. É, como a gente tem esse pé direito alto, a gente quis explorar o pé direito. Essas linhas verticais deixam o pé direito mais alto ainda, dá essa impressão. A gente criou esse outro aqui do lado da mesa e entre o living e a mesa também, para dar uma certa privacidade para a mesa, mas porém com uma permeável. Dá para... É uma... Ele é completamente transparente, vamos dizer assim, né? Sim, é. E é um material super bacana, são barras de alumínio. Com instalação super fácil. Ah, isso são barras de alumínio. Isso, aham. Ó. E é uma instalação super fácil, uma ideia super simples para ser executada, né? Não é nada de muito complicado. Essa é uma luminária da Moe, que foi lançada agora, esse ano. E já é uma característica nossa sempre ter uma luminária bacana dessa marca no nosso espaço. É, do ano passado também era e chama muita atenção. As pessoas vêm até aqui, neste canto, para olhar a luminária. Em cima da mesa também, as pessoas comentam sobre esse crânio de crocodilo gigante. Sim, é. Deinossuchus. Sabia que tinha um animal pré-histórico que se chamava deinossuchus, que era o antepassado dos dinossauros, dos jacarés. Dinossauro jacaré, vai. O teu filho que deve saber bem disso, né? Eu lembrei dele na hora. E ele que me ensinou. Então, isso seria um crânio de mentirinha de um dinossuchus. E ele é um tamanho real, né? Aqui, na realidade, é só a mandíbula do crocodilo, né? O tamanho dela. O molde dela é de uma cabeça mesmo, mas aqui é só a mandíbula. O resto da cabeça ainda tem uma continuaçãozinha ali. Então, para ver como eles são grandes mesmo. Como encararíamos um bicho desse se nos encontrássemos com ele? Queremos não encontrar. Muito bem. Este aqui é um canto um pouquinho mais reservado. E aí, vamos voltar para o lado de cá, onde estão as pessoas todas fotografando. É gostoso ver o fluxo de pessoas. Casa cor, cheia de gente. Mais de mil pessoas todos os dias. É. E eu acho muito bom a questão de que as pessoas vêm realmente interessadas, sabe, Marcinha? Elas perguntam, elas olham, elas comentam. Elas elogiam. A gente interage muito com as pessoas. Eu acho isso muito bacana. Não é simplesmente um ponto de visitação que as pessoas vêm por vir. Elas vêm porque são realmente interessadas. E o volume de pessoas é muito grande, né? Enorme. Enorme. Mais de mil pessoas. É uma delícia. Eu vim para o lado de cá para a gente falar um pouco das obras de arte. Você tem uma curadoria de obras de arte que é uma coisa impressionante aqui. Você tem um pouco de tudo. Os objetos de design, a arte. E você tem a arte mesmo. Então, a primeira coisa que chama a atenção talvez sejam os quadros, aquelas que são fotos trabalhadas, né, Marcinha? Sim. Essas são obras do Gabriel Wikibolt. Que ele tem algumas outras aqui na Casa Cor. Mas essa é uma das obras mais... São as obras mais diferentes, vamos chamar assim, dele. Tem uma outra pegada, um outro estilo de arte. E o interessante dessas obras é que ele fotografa, ele revela e depois ele coloca essas fotografias em caixas com grilos durante dois meses. Então, todo esse detalhe que tem na fotografia, esse desgaste, é onde os grilos comeram o papel. Ah, não. Espera aí. Vamos lá. Vou olhar bem de pertinho. Então, tem uma aqui também, ó, Denis. Dá para fazer um close aqui, ó. Todo esse. Espera aí. Não. Não. Não pode ser. Sim. Isso é papel fotográfico mesmo? Papel fotográfico. E esses desgastes, esses riscos, não são feitos por ele. É onde os grilos comeram o papel. Mas ele chega a colocar alguma coisa doce ou alguma coisa... Não sei se grilo gosta de coisa doce. Mas algum tipo de alimento? Eu não sei. Eu acho que o grilo, como o grilo come plantas e come vegetação, acredito que a própria celulose, eu acho que o papel já instiga eles a comer, né? Eu não sei te dizer, Marcinha, se ele coloca alguma coisa ou não. Mas é muito interessante, né? Maravilhoso. Não tem uma pessoa que vem aqui e fala, nossa, que demais. E é uma obra completamente diferente das outras que a gente está acostumado a ver, né? Dele. Das tintas no rosto ou dos rostos amarrados, que são lindas também. Mas quando a gente viu essas obras, a gente, nossa, é incrível. E elas são imagens fortes, né? São fortes. Aí você falou, são essas. Mas a gente tem mais coisas. A gente tem um pouco de tudo aqui. Quais são as outras peças que estão, para vocês, muito caras e muito intensas para o ambiente? A gente tem aqui uma de Janira, que é uma artista do modernismo, da mesma época da Tarsila, esse mesmo movimento artístico. Rodê, onde está? Está no nosso buffet, ali do lado da mesa. Está perto daquela luminária bolinha. Aquela bem pequenininha. É o quadro que está lá. O Denis vai mostrar. Entrando na... Ano passado a gente também tinha uma obra pequenininha, assim, que era a Tarsila. Então a gente trouxe isso de novo esse ano. Para se tornar como uma marca, uma característica, né? A gente tem as gravuras do Salvador. São as que estão atrás do computador. Quando eu falei, vamos falar das obras de arte. São aquelas gravuras. São do Salvador. O Denis vai caminhando. Vamos caminhando também para cá. Ok, Denis. Tem mais que vai. O Denis vai. A gente fica. Devia ter feito em ordem. Essas daqui são as do Salvador. São do Salvador e são colagens com vários tipos de imagens e formando essas imagens mais abstratas, né? Então são animais, todos feitos em colagem. E eu acho esse trabalho dele incrível. Tem uma expressão muito forte, né? A gente gosta muito. O Pedro Ariel apresenta as tendências de Milão deste ano. Fala um pouco sobre a biofilia, que é esse amor pela natureza e de representar os animais dentro dos espaços. Então insetos gigantes, como você deve ter visto na Amói este ano. E por aí vai. Então esse tipo de obra é um tipo de obra que a gente viu muito em Milão este ano. E aí que, obviamente, as tendências estão no ar, né? A gente vai catando. Sim, e às vezes são meras coincidências, né? Eu acho isso muito bacana também. Nada é coincidência nessa vida. Nada é coincidência. Mas antes de você ir para o outro lado de novo, já que o Denis estava mostrando aqui, é um papel de parede que a gente tem aqui? É um papel de parede que tem essa textura de concreto. É um papel que, quando a gente não tem a textura ou não tem a liberdade para poder fazer com pintura, a gente usa esse papel. Ele tem uma textura, um toque muito gostoso também. E a gente acha ele super bacana. Muito legal. Lindo o papel de parede mesmo. Olha, já tem perguntas para você. Tem perguntas, elogios. Na verdade, são todos para o Moacir. Mas aquele não está aqui. Vou passar para você. A janela ali, né? A janelona que, aliás, de vez em quando eles estão aqui em cima e eu passo ali embaixo. Eles me mandam beijo, jogam as tranças para mim. Mauro Brandão do Ceará. Ai, que legal que o Mauro está assistindo. De quem são essas obras de fotografia? A gente acabou de falar. São do Gabriel Wikibold. Isso aí. Lindo espaço. Amei as fotografias. Você viu a explicação de como essas obras foram feitas. Pamela Lima, que é de Pernambuco. Ambiente maravilhoso. Gostei bastante das cores e das texturas com as quais ele trabalhou. Legal, né? Obrigado. Obrigado, querida. Muito bacana. André Rodolfo Mês. O que foi feito com as peças do hotspot? A madeira carbonizada e as poltronas. Cadê? A madeira carbonizada voltou para o fornecedor e ele foi usado na loja dele, que ele mudou de endereço. Foi para um outro endereço, foi usado lá. E as poltronas foram vendidas. Foram vendidas para um cliente aqui em São Paulo. Ah, vem aqui. E esse daqui já tem alguma coisa vendida? Se o sofá já vendeu? Não, porque senão eu já vou falar para o meu marido. Eu nem sei te dizer, Marcinha, se já estão vendidas ou não. Já tem, mas as pessoas ficam de olho, elas devem falar com o recepcionista. Ah, ficam. Ficam de olho, vão deixando o nome anotadinho. Mas isso tudo fica mais para o final, né? No final a gente tem o sale, que é o momento em que você consegue comprar algumas peças de casacor, não todas, mas algumas peças de casacores móveis com desconto. Então, vamos ver o que vão comprar do seu ambiente. Tem mais aqui. Luiz Tones. A bancada onde fica o vaso com galhos é em marcenaria? Aquela bancada ali? Sim, é uma cenaria executada pelo Bom Tempo, como toda uma cenaria aqui do espaço. Essa está numa lâmina de madeira natural, porém ela é tingida de branco. E ela faz esse papel de aparador atrás do sofá e um espaço para guardar objetos, né? Ali tem uma caixinha que a gente adora, que tem um machadinho, um boneco de porcelana, que a gente adora essa peça. Mas é de vocês? É nossa. De onde vocês trouxeram? A caixinha da Pangeia, uma loja lá de Santa Catarina, que vende esses objetos excêntricos, por exemplo, aquela cabeça que está ali do lado, a cabeça do crocodilo. E o bonequinho é nosso. Ai, que fofinho, bonitinho. O que é isso aqui, hein? É uma luminária? O que é isso? Essa é uma caixa de som. Caixa de som? Eu estou aqui. Você sabia que era uma caixa de som? Demais. Isso aqui é madeira? É madeira. Isso é madeira, alumínio. Essa é da Bangalufsen, que é uma marca dinamarquesa, incrível. Inclusive, ele tem outras caixas que são deles também, dessa mesma marca. Que legal. A gente é apaixonado, né? É uma eficiência sonora incrível com um design maravilhoso. É, eu estava aqui pensando, o que será que é? Parece uma escultura. Era uma caixa de som. E entrando na situação das artes, a gente também tem essas peças com valores altos, mas a gente entrou também muito com arte popular aqui. A gente tem as cabeças da Sida, a gente tem as santas aqui do lado, que também são de barro. São todos artistas pernambucanos e todos são artesãos com uma bagagem incrível e com uma visibilidade maravilhosa, principalmente no Nordeste, mas que está entrando cada vez mais nessa coisa da arte popular, desses produtos, né? Valorizando cada vez mais a arte brasileira. O bacana é fazer o mix e vocês fazem isso muito bem, né? A gente fez, a gente gosta muito. A gente tem pecinhas aqui que a gente comprou em feira, tem pecinha de viagem, tem várias coisas que a gente vai misturando para dar essa cara, né? Isso é que faz a diferença no ambiente, eu acho. Essa edição, como a gente chama, ou essa produção, como a gente chamava em revista, faz diferença. E o Aldairis, que também é de Pernambuco, pergunta de quem é o Pássaro Preto? Observei em muitos ambientes da amostra. É verdade, a gente já passou em algumas mostras. Sempre quando eu vou olhar as perguntas que foram enviadas e que eventualmente a gente não teve tempo de responder, o Pássaro Preto, que está... Cadê o Pássaro? Está lá, está lá. O Pássaro Preto aparece. De quem é o Pássaro Preto, Denis? Você vai ter que ir lá mostrar o Pássaro Preto, que é um objeto do desejo das pessoas. Dá para mostrar. Dá para mostrar? Ah, é, dali dá. Do cantinho dá. Esse Pássaro Preto é um desenho do Charles Inmes. E ele é... Agora ele é fabricado pela Vitra. E é uma peça de design que, acho que quem trabalha com arquitetura, com design de interiores, gosta muito dela, porque ela é um dos ícones da geração do Charles Inmes, né? Dessas peças de decoração. Muito bacana. Então, a gente olhou lá, o Pássaro está respondido agora, pessoal. Charles Inmes é fabricado agora pela Vitra. Uma coisa que eu observei no teto, essas vigas você já tinha aqui nesse espaço? Não. Essas vigas a gente criou... Esse espaço é muito comprido, né, Marcinha? Ele tem 18 metros de comprimento. Então, para a gente tirar esse comprimento todo dele visualmente, com um efeito óptico, a gente criou essas vigas para deixar ele mais largo. Porque ele tem 18 metros de comprimento, mas tem só 5,5, 6 de largura. Então, a gente criou esses volumes todos no teto justamente para isso, para deixá-lo mais largo e para quebrar essa monotonia desse teto muito grande, muito comprido. Que legal, uns truques de arquitetura para a gente modificar. É quase quando você tem na moda, não tem isso? Olha, baixinhas, vistam listas verticais e por aí vai. E as listas realmente alongam ou encurtam, né? Isso traz a situação para os olhos, né? De aumentar ou diminuir as coisas. Eu acabei de receber um recado especial aqui para mim. Marcinha, amada, não pude estar junto, mas estou ligada no programa. Sinta-se em casa, obrigado por tudo. Moacir! Moacir, que legal estar assistindo. Moacir, a gente está sentindo sua falta aqui. Mas a gente te espera até o final de Casa Cor São Paulo. Novamente, tenho certeza que você vem. para que a gente grave algum outro vídeo. Um vídeo menor, um vídeo específico sobre alguma peça do espaço. A gente grava com ele também. E aí a gente passa em algum dos programas. Mas um grande beijo para você. A gente gosta muito de você. Você sabe disso. Olha lá. E Daniel Wesley, que é aqui de São Paulo, fala. O forro é original do jockey? Não, acabamos de falar do forro. E o Ed Prim fala. Eles são os melhores. Sou fã. Ed, querido. Lembra lá de Santa Catarina, né? É um querido. Olha aí, Ed, são os melhores, né? É isso mesmo. A gente também gosta muito deles. Bom, a gente falava um pouco do que você trouxe do ano passado e do que se repete. Aí você falou do quadro pequeno, para deixar um pouco a marca. Essa história de receber os amigos. Acho importante também o uso de peças de design. O uso de uma bela luminária. Mas também a gente pode falar do uso do recepcionista, né? Que também se repetiu. Então, como o pessoal que assiste TV Casa Cor, assiste sempre o TV Casa Cor. E nós já estamos na terceira temporada. Reencontramos o Marcelo. Olá, tudo ótimo. Você tinha trabalhado com eles no ano passado, né? Eu ouvi dizer que você chorou para trabalhar esse ano de novo. Falou, eu quero. Eu gosto deles. Sim, eu sou fã número um. Pagando a gente para trabalhar aqui. Exatamente. Olha que bacana. É assim que a gente... A Júlia também paga. Dênis, todo mundo. É, né? Não, você... O ano passado trabalhou como recepcionista. Não trabalhava na área de eventos ainda, né? Não, o primeiro evento já peguei um assírio sábado para fazer o hotspot. Foi ótimo. Foi ótimo. E depois continuou trabalhando com a gente. Fez novamente aqui no Jockey o espaço do Jader Almeida na exposição do 3xDesign. Isso mesmo. Foi incrível também. O evento também foi bem bacana. E aí voltou esse ano. Que legal, né? Muito bom, né? Sim. Eu sou fãzaço deles. Antes de ser funcionário, eu já gosto muito do trabalho deles. Acompanho no Instagram também. Que legal. O ano passado, eu me lembro, você contou quais eram os detalhes que as pessoas mais perguntavam quando entravam no ambiente. Esse ano, qual o detalhe que as pessoas mais perguntam? Na verdade, aqui a gente tem alguns. O espaço é maior, né? Então, o crocodilo, o pessoal comenta bastante. O lustre da Moi também. Até a funcionalidade dele e tudo. A mesa em Corian. Também falam muito as três peças do Gabriel e Kibold. Fora o restante, né? O pessoal comenta tudo, na verdade. O pessoal adora. E tem um recepcionista que explica tudo, porque é isso que é bom. Você tem alguém, porque vocês não podem, ainda mais vocês, são de outra cidade, não podem estar sempre aqui. Precisam de um recepcionista que segura as pontas, né? Nossa, e segura super bem. Sempre a gente recebe elogios. Ah, que legal. Recebe mensagem. Ah, o recepcionista de vocês é muito bom. Às vezes até pelo Instagram. E isso é muito bom pra gente também, né, Marcinha? Porque, na realidade, ele é a nossa cara quando a gente não tá aqui. Então, tem que ser uma pessoa simpática, educada, né? Tem que ser prestativo, responder quando perguntam, saber se colocar como se deve nas situações, né? E isso pra gente é muito importante. Muito legal. Você vai, então, passar seu Instagram também. Sim, Marcelo Manfredini. Marcelo Manfredini. Vamos sentar aqui pra gente. Obrigada, viu, Marcelo? Você sabe que o pessoal que assiste TV Casa Cor ao vivo gosta muito de você. Ele gosta deles e ficam comentando. Depois, como eu falei, eles comentam de tudo. Nosso número de WhatsApp está na tela. Então, é um número onde a gente tem dois grupos do TV Casa Cor, discutindo as pautas do programa e também discutindo decoração, design, arquitetura, questões da profissão. São muitos profissionais, jovens profissionais, outros nem tanto. Tem vários estudantes e que participam desse grupo. Se você quiser participar, é só me pedir, eu te adiciono. Todos os vídeos que a gente faz estão no canal Casa Cor, underline, oficial no YouTube. Então, se não assinou ainda, por favor, assina. A gente também transmite pelo Facebook. E aí, eu já peço o seguinte, já dá um like. Será que o Moacir que está assistindo já deu um like nesse vídeo, né? O Moacir faz isso. É mesmo, né? Isso é super importante, né, Marcinha? Não é, porque senão as pessoas não sabem que existe o programa. E o programa, ele foi criado para mostrar o trabalho dos profissionais. É um programa que dá o tempo para o profissional explicar tudo que ele quiser do espaço. Falar dos fornecedores, dos parceiros, contar o processo de criação. Eu acho que é importante, porque é tanto trabalho para fazer Casa Cor, né? E eu acho o trabalho bacana, Marcinha, porque ele eterniza todos os ambientes, né? Eu acho isso muito legal. Porque você ver uma revista daqui a alguns anos é uma coisa. Mas você poder assistir o vídeo. Até para a gente é legal isso. Esses dias eu assisti o do hotspot no passado. É muito bom, porque a gente lembra de tudo. E é como eu falei, fica para sempre, né? É um material muito bacana. É muito legal esse trabalho que você faz. Muito bom. E a gente fica muito feliz de fazer e de valorizar o trabalho de quem participa de Casa Cor, porque a gente sabe que é trabalhoso participar. Muito bem. Agora o Instagram de vocês. O nosso é estúdio, underline casa design. Estúdio, com S mudo, underline casa design. Pronto. Então, se você não segue ainda, eu te peço para seguir agora. Está com o celular na mão, já segue. Estúdio, underline casa design, porque é os trabalhos que eles fazem. E como disse o Ed Prim, eles são os melhores. Só isso. E fizeram muitos amigos aqui. São muito queridos. Toda vez que vêm para São Paulo, o pessoal dizem, eles estão aí, eles estão aí. Vamos lá conversar com eles. Fizeram muitos amigos também em Casa Cor. É, a Casa Cor traz essa união também, né, Marcinha? E a gente viu, aprendeu muito isso aqui em São Paulo. De todo mundo se ajudar, todo mundo querer ver o ambiente do outro bem também. Eu acho que essa união de todos é muito importante. Porque o evento tem que ser bom para todos, né? Todos os amigos têm que estar bons. E esse ano a Casa Cor está especial, porque todos os amigos estão muito bons. Não tem um ambiente que você entre e pense, nossa, eu acho que isso é muito importante. Essa uniformidade, a coradoria do Pedro, da Livre, da Cris, está incrível. A gente só tem a agradecer. É uma felicidade muito, muito grande estar aqui. Muito bom. Felicidade para a gente também, você sabe disso. Muito bom. A gente vai finalizar aqui, olha, já estou no sofá. Ah, sofá que eu vou levar no fim da amostra. Para que a outra apareça. Vou me deixar levar o sofá. Então, a gente vai finalizar este bloco agora, para passar para o próximo ambiente, que é dos seus vizinhos. Então, é a Cabana Branca do Gustavo e do Paulo. A gente tem vídeo entre um ambiente e outro? Tem o vídeo do Pablo. Hoje vamos passar. Pablo, qual é a música? O Pablo é um internauta que descobriu o programa TV Casa Cor e começou a assistir já há algum tempo. entrou no grupo de WhatsApp e ele é um profissional que já atuou em todo o Brasil. Então, muito bacana ver um pouco dele passar. E ele estava aqui em Casa Cor, ouviu minha voz e falou, Marcinha! E a gente conversou com ele um pouquinho. Então, a gente vai passar. Quem não quer gravar contigo, né, Marcinha? Quem não quer, né? Todo mundo, né? Eu sonho. Eu não sei. Eu gosto de gravar. Passou perto de mim, eu já saio gravando. Ele é um profissional que já atuou no Brasil todo, o Pablo, e que faz parte do nosso grupo e que é muito bacana. E eu dou umas risadas muito loucas. Nesse vídeo, eu estava assistindo depois, dou umas risadas bem loucas. Bom, assiste aí. A gente volta daqui a pouquinho. Estou aqui no ambiente do lado. Se alguém mandar alguma pergunta para... Tem pergunta? Tem pergunta? Se alguém mandar alguma pergunta, eu te passo aqui pela porta. Tá bom. Tá bom? Bom desmanche também. Bom desmanche para Santa Catarina. Ah, e obrigado a todos os fornecedores que nos apoiaram aqui em Santa Catarina. Eu acho que sem eles a gente não teria como fazer tudo isso, né, Marcinha? A gente tem que agradecer muito e sempre tê-los por perto, porque eu acho que isso é extremamente importante para que tudo isso aqui aconteça. É verdade. Sem os nossos apoiadores não tem casa cor. Muito bom. A gente finaliza esse bloco por aqui. Vocês vão assistir a entrevista com o Pablo. E daqui a pouco a gente já volta no espaço que fica aqui do lado. Até daqui a pouquinho.